E nós mostramos aqui no Cidade Alerta essa semana que o empresário de Ribeirão Preto teve uma desagradável surpresa ao voltar de viagem após as festas de fim de ano. Ele teve a chácara que fica dentro de um condomínio invadida por ladrões. Eles furtaram joias, eletrodomésticos e 10 armas de fogo. O empresário é colecionador e tem registro das armas. A gente sabe que nessa época do ano muita gente viaja e as casas ficam vazias. O que chama a atenção dos bandidos. Por conta disso, nós conversamos com um especialista hoje à tarde que deu dicas para as pessoas ficarem mais atentas. Vamos acompanhar o que ele falou. Aproveitar agora nessas férias que todo mundo sai para viajar, o importante é estar investindo em segurança eletrônica, monitoramento, vigilância solidária. Alarmes é muito importante porque o alarme além de ele disparar com a sirene, com aquele barulho sonoro, ele também tem um efeito hoje de estar online, que automaticamente vem empresas de segurança até o local. Monitoramento por câmeras hoje é muito facilitado devido aos aplicativos que as empresas já fornecem para você. Então você pode estar viajando e automaticamente você pode olhar e ver que tem um humilhante dentro da sua casa cometendo alguns delitos. Muito importante também é avisar o vizinho de confiança. Aquele vizinho de confiança que você tem, que você pode realmente passar para ele, olha, eu vou estar viajando. Tem como se você está dando uma olhadinha, se você vê alguma anormalidade, entrar em contato primeiramente com a polícia, para depois entrar em contato com ele. Porque até entrar em contato com ele, além de atrapalhar as nossas férias, acaba também não dando tempo da polícia militar chegar ao local. Então é o seguinte, nessa época do ano, isso aí é muito comum, né? Esse tipo de furto, os ladrões invadem casas vazias, né? Os moradores vão viajar, janeiro, férias escolares, muita gente consegue aí uma folguinha. E aí o que acontece? Os ladrões aproveitam essa oportunidade para entrar nas casas e aí eles levam tudo que tem direito. Então a partir da semana que vem a gente vai trazer até mais dicas para você, que quando de repente precisar viajar vai saber direitinho o que fazer para a gente dificultar a vida desses ladrões, né? Porque nessa época do ano eles aproveitam para entrar nas casas, ficam sempre de olho, né? Ficam ali observando, não tem movimentação, eles falam, opa, é aqui que nós vamos entrar, não tem ninguém, o pessoal está viajando, vai ser fácil. Então é preciso aí ter algumas dicas de segurança para você evitar de ter essa surpresa desagradável. É isso, câmera de segurança, conversar com o vizinho. Hoje em dia muitos moradores têm, né, no grupo lá da rua, do bairro, no WhatsApp, sempre que alguém percebe algo diferente já manda lá, alguém já chama a polícia, isso é muito importante, mas na semana que vem a gente vai trazer ainda mais dicas de segurança para você evitar esse tipo de furto na sua casa.